A nossa quarta questão tem a ver com formas de fazer uma pesquisa, no caso aqui especificamente no site Google, tá? E aí ele fala, a figura abaixo apresenta a caixa de pesquisa do site de buscas Google, né? Tá aqui bem grandão, preenchida com alguns termos. Então, é importante aqui já compreender o que ele está pesquisando. A gente viu em aula que a gente pode aplicar vários filtros aí na hora da gente fazer nossa pesquisa, desde quando você estiver procurando um arquivo, procurando um site em específico, uma palavra, uma combinação de palavras, enfim. Tem diversas formas de fazer uma pesquisa no Google, seja usando palavras-chave, como ele tem aqui, ó, site e in URL, tá? Então, aqui a gente tem dois termos específicos ou usando as ferramentas dele, que ele tem aqui um botão específico para isso, e aí você vai preencher os campos e ele vai refazer a pesquisa para você digitando esses termos de forma automática, né? Então, a gente viu tudo isso em aula. E aí a gente tem aqui, ó, primeiro site, dois pontos, detran, e depois in URL, dois pontos, ipva. Beleza, então, site e in URL. Essas são as palavras mais importantes aqui para nós nesse momento. E ele pergunta, de acordo com os termos de busca utilizados, né, ó, a gente viu, quais resultados serão apresentados? E aí a gente precisa compreender, isso aqui é como se fosse uma linha de comando, a gente está dando um comando para o Google, fala, olha, é isso que eu preciso pesquisar. Vamos lá. A primeira opção eu falo o seguinte, todas as páginas que contenham no endereço URL a palavra ou termo ipva, mas, esse mas pode mudar tudo, viu? Que não estejam no domínio detran. Vamos compreender uma coisa. De fato, ele está procurando o termo ipva, ou seja, o que ele quer dizer com in URL? Que dentro do site que está sendo procurado, contenha a palavra ipva, o termo ipva. No caso, como ele quer que procure dentro desse site, aqui vai estar errado, porque ele está negando, ele está dizendo que não estejam. Então, essa opção aqui, ela está errada, né, ao contrário, que é justamente que esteja dentro dessa, desse site, desse domínio, tá? Vamos para a opção B. Todas as páginas do domínio detran que não contenham a palavra, o termo ipva no endereço. Mesma coisa. Como ele negou algo aqui, se a gente tivesse qualquer coisa de negação, isso ia estar bem claro aqui na nossa linha de pesquisa, que não é o caso. Então, como ele negou algo e a gente não tem nada negando aqui, então, a alternativa B também não é a correta. Depois ele fala o seguinte, todas as páginas que não estejam no domínio detran e que não contenham a palavra termo ipva no endereço. Mais uma vez, ele tem duas negações e a gente não tem nenhuma negação aqui, tá? Então, aqui fica bem fácil. Só da gente compreender quando tem uma negação, né, aí a gente já consegue perceber isso. Por fim, só sobrou a alternativa correta, mas vamos ver se ela faz algum sentido para nós. Então, ele está dizendo o seguinte, todas as páginas no domínio detran, legal, então aqui, ó, site detran, é isso que ele quer, que contenham, aqui tá positivo, a palavra termo ipva no seu endereço, url. Então, que na url tenha essa palavra aqui. Então, é, compreendendo exatamente cada uma das alternativas aqui e traduzindo a linha, a linha de pesquisa justamente para isso, o campo de pesquisa nada mais faz do que isso, do que traduzir toda essa frase aqui num código e que o site compreenda. E aí a gente vai ter aí a letra D como resposta correta.